Não vou catar pirueta, carros de velocidade, às vezes precisa, mas nem sempre, chupa o huracan e pra largar a mão de ser bista, e aposto que o VLF foi ferido do UFC Tá bom, tudo bem Ah, droga, não tá muito bem não, não, não tá Os caras sigam falando que eu jogo bem, é melhor vocês não falarem Porque coisas como essa costumam acontecer É melhor falar que eu sou ruim, que eu ganho mais, que eu faço é menos essas coisas, é melhor assim Onde só o mundo vai parar, não posso fazer nada que o povo já acusa que eu tô morrendo Meu Deus do céu O cara apenas derrapou, eu tava com um nitro Alguém me explica o que aconteceu? Olha os caras forçando o shockwave Nada de picadinhas do titulo Bailarina, desgraçento E é neste momento da onde os lags entregam o que... sei lá Insira uma descrição para os lags Se quebrar, só ia quitar, na moral Só ia quitar, deixa eu fazer a curva Aí, tá vendo? Ah, vou até quitar depois dessa Pula-se Só ia Fxx Tá bom, Dennis Juro, se eu tomar nocaute, eu quito Faz no sério Faz no sério Ai, tá vendo? Não dá Você faz namorazinha e sempre tem que acontecer um tipo de erro Não dá não Sem condição de correr Interrupt Not exception not handled A descrição da tela azul Não tô zoando E a venta do SV resolveu ir junto Só no quito porque eu tô em segundo Só que o quito só vem no potear Como é essa huracan É, eu sou huracan Isso é egoísta Que arriscou um de 360 Só e... Que coisa desgraçada Nem deixa você pegar a rota direito Ah, Dennis, vou quitar Cansei Ai Só tava um milímetro no carro Um milímetro que faz questão de bater É lamentável Nem vê se tem traia nessa sala Ele pensou que eu passaria Ah, vai assim mesmo Campei alto demais Acabei pagando preço É uma vergonha perder pra macular E seca Não, continua Você abriu uma vantagem muito boa Perdi muita velocidade Não vou conseguir check wave Eu juro que toquei o botão do freio Nessa porcaria É, tanto faz Eu não ia chegar em primeiro mesmo Dennis Toma escada aí pra deixar de ser safado Se proteger Soi Não, o Nismo me ferrou De um jeito ou de outro Quase pico E o Huayra se vingou Mais um dia normal Vai Batista Tenta ganhar a corrida pelo menos Confio em você Esqueci que F2 É trator Ah, vou quitar Não tenho tempo pra perder Eu sinto que eu vou tomar nocante Pra suracan Que tá atrás de mim Não, nossa Ah, vou quitar do mesmo jeito Se fosse no 8 Eu já teria caído pra Amador faz tempo Agora se eles nerfarem o CR1 Vai ser uma baita sacanagem Porque o bichinho não fez nada praticamente Sim, ele praticamente não fez nada Olha o cara Mas como é lindo Eu só tentei Disputar posição Acabo na quina E quebro o rolê todo Ah, na moral Agora foi egoísta com egoísta Mas isso não tira o mérito de que sou ruim Toma cadeia pra deixar de ser safado, burguês Posso chegar hoje, irmão, mas vou chegar realizado Nossa, velho Olha só como a estratégia dos caras é manjado Eles batem no carro Atrapalham o caminho Aí vê o maluco sem nitro, sem nada Pra me nocautear É se foder, seus arrombados É, pensei que a Criaturas do Miranda é uma P1N da classe S Evolução do ícone Toma cadeia, huracan safada Lazarento Sai, Corvette Toma cadeia pra deixar de ser safado, então Atrapalhou a minha rampa Cala a garmão de ser besta Opa, olha esse porchinho que vencer no nocaute Vagabundo Eu venci esse 360 Ah não, olha o trago aqui É sério isso O cara até blocou a pirueta Parece que vem alguém forçando o Chacoabe Que bonitinho Nossa, eu vou lá e nocautei O cara Se o VF que tivesse Sai Acho que ele tentou se vingar imediatamente É possível Esse traçado eu tenho a pirueta Então toma cuidado Desculpa, é que eu tô meio brabo Fiquei preso no sul do sindicato por esses motivos Não vi a diagrama do furar de jeito nenhum Aí é por isso que morri no gato da montanha Aí não deu pra fazer um sindicato Porque fiquei preso Meu Deus do céu Esqueci que meu celular apanha pra mim o oeste americano Sai Batista Não vou condenar o Batista É um bom carro É, mas condenar o Corvette porque ele te empurra pra parede Você vai, né? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Os caras não podem fazer a corrida por um segundo que já pesca o nocaute E mate vai bengar geral Sai, Fenir Desgraçado Acho que se eu tivesse com o meu Huracan Ivo duas estrelas eles seriam um pouco mais amigáveis Tchakuraka Ivo é carro de burguês Tchakuraka Ivo Tchakuraka Ivo Pretivão Soja Tchakuraka Ivo Lá tchakuraka Tchakurak Segunda História Tchakuraka vidanca Arena Pac饭 Poder nominated Ain't nobody perfect Ain't nobody perfect Ain't nobody perfect Ain't nobody, ain't nobody, ain't nobody perfect Ain't nobody, ain't nobody, ain't nobody Se inscreva no canal. 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 E aí 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 I'm following your mood, I'm following the feeling I'm conquering this fear, I'm walking through the ceiling I'm 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 I'm